Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje venho-vos mostrar mais um look do dia e então o que eu escolhi para hoje. Eu escolhi aqui uma tendência que se está a ver muito nas novas coleções para o outono e inverno, que é assim este padrão piton, sabem, pele de cobra, portanto é assim este padrão assim, eu tenho em branco e preto, mas também a Zara por exemplo também tem em castanho, assim mais caramelo, está-se a ver em blusas, está-se a ver em sapatos, está-se a ver em calças, vestidos, malas, tudo. Portanto é assim mesmo uma tendência um bocadinho mais marcada para este outono e inverno. Então, como ainda não comprei da nova coleção, até vou hoje ver, fui ver ao meu guarda-roupa o que tinha mais ou menos dentro destas tendências, até porque este ano há tendências muito marcadas em termos de padrões, portanto são estes assim de piton, são os padrões animais assim de leopardo, estão a ver assim esses de tigre, portanto há assim esses também, é o escocês, também se está a ver imenso, há vários padrões portanto assim bem marcados para esta agora nova estação. Então, o que eu acho que devemos sempre fazer é ver até no nosso guarda-roupa o que é que temos até já dessas tendências, porque há sempre qualquer coisa, não é verdade? Então esta camisola é um caso desses, ela é assim então a ver de cote redondo, em seda, portanto está ótima ainda, aqui ainda está calor, portanto ótimo para hoje, tem assim a manguinha curta com também aqui um de broada preto, tal como no decote e também aqui assim no coche, ok? Faz assim, portanto muito prática, muito leve e muito dentro já das tendências então. Eu até vou-vos fazer depois um vídeo com essas tendências e com o que conseguimos arranjar no nosso guarda-roupa, porque não precisamos logo ir comprar assim a última peça saída, não é verdade? Porque geralmente temos sempre qualquer coisa que está ótima, que se adapta perfeitamente assim à tendência mesmo. Este piton realmente está muito assim na moda, vejo muitas youtubers, muitas bloggers com aquele vestido da Zara de piton, que é o branco e preto e também o mais acastalhado, portanto há sempre uma peça assim que sobressai, que é mais comprada por toda a gente, não é verdade? Que é bonita também, sem dúvida, para quem gosta assim de padrões deste assim de animal, não é? Portanto, e estes estão realmente muito na moda. Então, esta blusinha eu comprei, já não é deste ano como vos disse, já a comprei há uma época ou duas, sim, da Zara e é muito fresquinha, conjuguei com as calças de ganga normais, assim, estão a ver, muito práticas. Estas são da Stradivarius, conjuguei com uma sandália, assim, estão a ver, preta, da Zara, tem um salto grosso, assim, portanto é prático, eu vou andar, vou fazer umas compras cá para casa e assim, portanto, quis uma coisa assim, prática e vou ver também as novas coleções, nomeadamente vou ver as coleções de Saint Laurent de maquilhagem e da Dior que me mandaram um mail a dizer que já tinham e então eu vou ver, vou ver quais são os vernizes, vou ver essas coisas todas que é para depois vos contar tudo e ver quais são também, assim, as cores mesmo, tendência de vernizes e de toda a maquilhagem assim, já para esta época. Agora, que aí vem, já vi na net, mas ainda não vi mesmo no expositor. Ok? Portanto, então, assim, prático, nem pus cinto na calça, nem nada, deixei assim, larguinho. Depois, vou-vos mostrar o batom aqui que escolhi para hoje, então, foi este aqui da Kiko, é o matte, portanto, são estes matte da Kiko é no número 16, é aquela cor que eu já vos falei que só há online, portanto, é um exclusivo online eu mandei vir agora na última comprinha que fiz, mandei-o vir, ficou-me até muito baratinha, 2,64€, se não me engano, pronto, por aí portanto, muito baratinho, estava em promoção, se ainda conseguirem apanhar, já sabem, no meu encomendo online eles ainda o têm e gosto imenso dele, é assim, um castaninho, claro, não fica assim, muito, muito escuro mas também pode-se intensificar mais se quisermos, não é? Mas não é assim, muito, muito escuro se não carregarmos muito no pincel, eu assim, no dia-a-dia, utilizo, assim, levezinho, pronto e estou a gostar bastante dele depois, o perfume que escolhi para hoje, assim, este aqui da Bulgari eu também já vos falei nos últimos, quando vos falei dos últimos perfumes comprados e realmente este foi um dos últimos que comprei é assim, um floral, gosto muito dele, o cheirinho, é um floral suave lembro-me assim, até um bocadinho o verão, assim, um cheirinho de verão mas é muito elegante, só, a única coisa que lhe ponho mesmo, assim, não posso ser defeito mas assim, pronto, o que fica um pouco mais, assim, aborrecido foi que ele na minha pele não fixa muito e então, pronto, não é assim, um perfume que mantenha muito ou que deixe aquele, assim, um bocadinho de rasto, assim, quando passamos não, tem que estar, assim, muito pertinho de nós para cheirar pronto, só ponho mesmo isso, a embalagem é linda, o perfume é muito bom, muito elegante agora, não sei se voltaria a comprar, sinceramente até porque ele é um pouco caro, este perfume não sei se voltaria a comprar porque, por causa mesmo disso não se fixa muito na minha pele mas às vezes depende do tipo de pele e até pode ser que na vossa fique-se mas é um perfume excelente eu recomendo, como cheiro recomendo o mesmo e adoro a embalagem e pronto, mas, então, portanto, acho que é bom assim para hoje eu até o comprei mais a pensar já no outono assim, pensei que era um perfume um pouco mais até pelo cheirinho também que se adequava, assim, mais ao outono e inverno mas eu acho que ele é mesmo, assim, já para este fim de verão, assim e como não tem uma grande projeção é mesmo para esta época, assim mas é um perfume que não incomoda e o cheiro é mesmo muito bom portanto, escolhi-o para hoje assim, para aqui as voltinhas que vou dar ok? espero que tenham gostado aqui do look aqui do look que vão ver as novas coleções ok? aproximadamente vou-vos fazer um vídeo aqui com um bocadinho de tendências tendências que temos no nosso guarda-roupa tendências que estão agora nas lojas portanto, aproximadamente vou-vos fazer um vídeo nesse género ok? espero que se divirtam beijinhos grandes a todas obrigado por terem assistido e encontremos-nos, então, no próximo vídeo beijinhos! e aí é